Atividades físicas e corpo novo, mudar de vida, ter uma vida melhor, uma vida muito mais saudável. A Ípica Municipal de Limeiro Parque Cidade. Estou aqui com a Leia Araújo e a Flávia Bertanha, elas que são do projeto Corpo Novo. E é cada vez mais comum as pessoas buscarem uma vida melhor por meio de melhoria de hábitos de saúde, seja fazendo exercícios físicos, seja largando o cigarrinho, o mardito cigarrinho, dando uma dominada, uma controlada na cerveja, que parar ninguém é de ferro, mas buscando hábitos mais saudáveis. Você vai conhecer esse grupo, vai ver que interessante que é a atividade do projeto Corpo Novo 2017. E nós estamos aqui também pelo Sindicato dos Vigilantes. Atenção, você que é vigilante, você que é da categoria e ainda não conhece todos os benefícios, todos os convênios, todos os serviços que o sindicato oferece para você, está aqui a Gislaine de Souza, Gislaine Cristina de Souza, que é do Sindicato dos Vigilantes, vai falar sobre novos convênios, novos direitos que você tem no sindicato. E é bom você ficar atento, porque muitos, muitos vigilantes ainda não conhecem os benefícios que o sindicato oferece. Ok? Vamos falar com as convidadas. Primeiro, eu já errei o lugar onde elas praticam as atividades, é no Parque Cidade. O horto é meio fora de mão, aliás. O Parque Cidade é um lugar legal para você executar as atividades. E eu vou começar a conversa, então, com a Leia Araújo e a Flávia Bertanha. Faz um pequeno histórico, então, qualquer uma de vocês, fala você, Flávia, como é que surgiu a ideia desse grupo, esse grupo se reúne todos os domingos para praticar atividades físicas com o objetivo de construir um corpo novo, uma vida nova. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar desse projeto, que é uma coisa que a gente faz com disponibilidade e voluntariado mesmo, né? O projeto Corpo Novo foi criado por quatro pessoas, quatro meninas, alunas, que costumavam treinar sozinhas em horários à parte da academia. E elas iam fazer o treino, alguns minutos de treino sozinhas ali. E esse grupo foi crescendo, porque mais amigas começaram a comparecer e acompanhar elas. E um dia elas me convidaram, como professora, para ministrar uma aula com elas. Não só eu, como outros professores já foram fazer essa participação, já foi fazer esse início do projeto, que na verdade era tudo uma atividade física que a gente fazia para fazer esse pessoal se interar. E aí foi crescendo. À medida que foi crescendo, nem todos tinham essa disponibilidade de estar lá todos os domingos, porque elas iam, choviam, não choviam, elas iam treinar. E aí começamos a organizar isso de uma outra forma. Elas denominaram um nome, na época foram elas. E aí eu me comprometi a estar todos os domingos com elas, ministrando esses treinos. Hoje, atualmente, eu tenho um amigo, a gente fala que é amigo, ele é estudante de educação física também, Rodrigo Miranda. Ele está indo, ele me dá uma força bastante importante lá, porque o número de meninas aumentaram. Então a gente precisa até para poder olhar. O treino funcional, ele trabalha muito as habilidades do nosso próprio corpo. Então há falhas, você tem que estar olhando, é muita gente. Hoje a gente tem, o último treino de domingo tinha 45 pessoas. A hora que começa aquilo ali a funcionar, a energia, nossa, elas perdem até a noção muito do que elas estão fazendo, porque uma puxa a outra. E aí a coisa vai acontecendo. Nós temos esse compromisso aí para poder fazer com que elas não parem. Foi criado também há pouco tempo um grupo menorzinho, que elas vão participar de corridas de rua. E aí já fizeram a camiseta, está tudo organizado. Então não é todo mundo que tem essa... É, para correr não é muito fácil, né? Então, assim, algumas já estão treinando fora disso, fora desses horários de treino funcional. E elas estão participando de corridas, elas estão tendo pódios ali, está ficando muito legal, né? Está ficando sério o negócio. Está ficando sério. Temos algumas parcerias, algumas empresas nos dão alguns brindes para poder... Sortear. Sortear, tudo para incentivar. O objetivo maior nosso ali é fazer com que as pessoas... Eu sempre brinco no projeto de manhã, quando eu vou fazer uma postagem pós-treino, eu escrevo lá, acorda, limeira. Porque a gente acorda às oito horas da manhã, aquilo ali já está numa energia. E eu até acho, assim, o Parque Cidade mudou muito a cara. Está muito diferente, está muito saúde. E de domingo você vê muita gente caminhando, correndo, e a gente está ali... Meditando. Estamos muito... Cuidando do corpo. Exato. E hoje a gente tem pessoas que convivem nesse meio ali, que apoiam a gente ali, incentivam, passam, dão um tchauzinho. Ah, vocês estão lá. E quando não está, estranha, né? O que é, basicamente, o conjunto de atividades é o chamado treino funcional, você estava me dizendo, né? Isso. Para quem está em casa não sabe muito bem o que é o treino funcional. O treino funcional, ele é o que eu até brinco sempre, aquelas atividades que a gente fazia quando era criança, polichinela, agachamento, salto, atividades da criança que brincava de verdade, que hoje em dia está tudo muito mudado, né? Só que um pouco mais intenso, a gente trabalha habilidades de equilíbrio. Força, né? De resistência muscular e cardiovascular. E isso daí vai tornando intenso. Coloca um pouco mais de corrida. Cada um vai no seu limite. Porque tem gente que já está lá há um tempo e tem gente que acabou de chegar. E é isso que a gente determina lá. Chegou. E o interessante, para quem está lá há mais tempo, ajuda quem está chegando. Ajuda os professores a olhar o erro, a falha, a lesão, que às vezes a pessoa chega, ela tem uma lesão, ela fica meio receosa de falar, o amigo está do lado, vem e fala. A gente faz adaptações para a pessoa continuar treinando de uma outra forma. A gente faz trocas. E tem todo esse cuidado aí. A gente hoje já tem até um kitzinho de primeiros socorros. Estamos organizando porque, dependendo, já fiz uns treinos que a gente até brinca. Às vezes fala que é um treino militar, que a gente faz treino com pneus. Então, é muito legal. E sempre está um pezinho torcido numa dessa. Sempre acontece. Sempre tem umas. É, já teve alguns pezinhos torcidos. Mas faz parte da atividade física e é bem dinâmico. Então, na hora da adrenalina, porque realmente é muita gente, acontece. Só vai sentir, às vezes, depois. Só se machuca quem se movimenta. Se o cara ficar em casa, sentado. A briga nossa é contra o sofá, né? É. Tirar a nossa briga é contra o sofá. Pior que o cara se machuca no sofá também, né? Machuca. Pega uma hérnia, né? Entorta tudo. Eu estou aqui no Facebook de vocês. Projeto Corpo Novo. Aliás, vocês com apoio legal à campanha Outubro Rosa, né? Isso. Contra o câncer de mama. E aqui tem fotos aqui das atividades, vídeos. Sim. Eu ia perguntar para você. Responde para mim. Você, Leia, é tudo gratuito. Quem quiser participar, pode. Que hora que é? Como é que é o esquema? É tudo gratuito. É oito horas na Ípica. Tipo assim, a gente tem uma hashtag. Hashtag todo lugar tem uma. Porque vem gente de todas as academias. Junta lá. E, tipo, tem gente que fala, ah, mas eu vou lá, só vai ter sarada. Ah, mas eu vou lá, mas só vai ter maromba. Não. É todas as mulheres que a gente quer autoestima lá em cima. Eu falo para elas. Mas aqui não é um grupo de emagrecimento. Aqui é um grupo de autoajuda para a gente ter a autoestima da gente elevada. A saúde em primeiro lugar, mas, pô, autoestima também se vinde graça, está ótimo, né? Então, é isso que eu brinco com elas sempre. E, em geral, são pessoas que estão fazendo academia ou têm, assim, um mínimo de envolvimento com alguma atividade física. Vocês não pegam pessoas, vocês falaram, tem vários níveis e estágios, mas quem está parado, não. Sim. Também? Tem mulheres lá que só faz no domingo. Não vai na academia, só faz no domingo. Faz nenhuma atividade durante a semana, só no domingo. Não, faz zumba. Mas, assim, atividade, que elas falam, ah, eu gosto, não vejo a hora de que chegue a domingo, sabe? Então, é muito legal, que a gente já virou uma família mesmo, sabe? Uma se preocupa com a outra, sabe? É bem legal mesmo. Nas festas juninas, no meio de ano, a gente se reúne todo mundo, consegue fazer essa festa, fazemos confraternizações de finais de ano. Esse pessoal que chega, que não treina, normalmente, já aconteceu de, num primeiro momento, dar uma tonturinha, passar mal. E o interessante que eu acho ali, no Parque Cidade, que eu acho, assim, que eu fico bastante contente com o que vem acontecendo, a Guarda Municipal, ela dá um suporte pra gente ali, viu? A gente fica ali treinando, eles estão sempre por perto, já aconteceu das meninas passarem mal ali, eles estão ali pra atender. É muito bacana, viu? É muito bacana mesmo, porque você vê que eles defendem a ideia, assim, acreditam que seja uma coisa boa, né? Que não vai agredir ninguém e ajuda a gente a fazer a coisa continuar. O conceito do Projeto Corpo Novo, você tá falando e tá me vindo, assim, uma coisa até mais ampla, né? Do que o simples exercício físico, né? É uma mudança de vida, uma mudança de filosofia de vida. Sim. Eu acho que é até por isso que elas continuam. Porque só a atividade física em si, vai lá, treina e vai embora, tchau. Chega o momento, o que move as pessoas é a motivação. Elas precisam estar motivadas. Então, aquela energia que é criada ali e o que elas levam pra casa depois, porque nós temos os grupos do WhatsApp, que a gente vai se comunicando, inclusive na parte de alimentação. Ah, eu não sei o que eu vou comer saudável. Ninguém ali vai prescrever dieta. Mas a troca de informação, de coisas saudáveis, tem gente que é muito básico mesmo. Então, você vai fazendo essa troca, a pessoa vai emagrecendo, ela vai fazendo atividade, vai começando a fazer coisas que ela não conseguia, e aí ela vai se sentindo motivada, como ela falou, a autoestima muda. E aí... No grupo tem muita incentivação, sabe? Então, tem muitas mulheres que mudaram de vida, mudaram muito mesmo. Então, elas falam, pô, se ela conseguiu, eu também consigo. Não só com treino de domingo, mas no dia a dia, que a gente se fala todos os dias. E se encontramos no domingo. Quer dizer, o grupo tem um aspecto social de reunir a galera em torno de um assunto. Esse assunto é vida saudável, né, Gislaine? Você, que é do Sindicato dos Vigilantes, estava ouvindo as meninas aí, e também está entrando nessa filosofia. Estou assim, eu frequento, vou de semana, eu vou na Zumba, vou na... Faço funcional e está sendo muito bom. Faz um mês que eu estou indo e está ótimo. Eu nem sabia. E está convidada para ir lá com a gente. Boa, padecer. Mais uma. Dia 22 a gente vai fazer um evento, Outubro Rosa. Está convidada também. Legal, vou assim. Está muito legal. Nesse dia vai ser para arrecadar alimentos, né? Isso, para o asilo. Dia 22 de outubro. Dia 22 de outubro. Em prol do asilo João Quilta. É um domingo. É um domingo. Vamos ter alguns esclarecimentos, assim, rapidamente sobre o câncer de mama, né? Como a gente trabalha só com mulheres. A gente vai ter uma palestra lá. Vai ser super legal. Vai ser bem, assim, dentro do tempo que a gente tem, vamos fazer o treino um pouquinho mais curto e vamos fazer essa associação. Fazemos daí o sorteio dos brindes e tal. A gente vê aí, assim, não querendo desviar o assunto, mas acrescentar a ele, né? Grupos... Um dia eu quase morri de vergonha, porque eu estava tomando uma cerveja, assim, no fim de tarde e passou aquele grupo correndo, né? Falei, puta, eu podia estar lá, né? Mas eu estou aqui, fazer o quê? E é cada vez mais comum esses grupos que se unem, saem em grupo, né? Porque, assim, se você ir lá sozinho na academia, não sei se eu estou falando bobagem, mas você fica, às vezes, isolado. E esse grupo, o exercício físico, a mudança de concepção de vida, de filosofia de vida é o motor para você se motivar cada vez mais, né? É, exatamente. E eu acho que você tem que mudar, inicialmente, quando você começa a prática da atividade física, e direto para o foco de qualidade de vida. Depois, os resultados vão vindo, deixando a pessoa feliz e aí ela segue para a diretriz que ela quer. Tipo, isso aqui está tendo certo, né? Mas, primeiro, qualidade de vida, saúde mesmo, né? Viver até os 120, 130 anos, bem... Hoje é uma meta possível, né? Pois é. E de uma coisa você vai na outra, né? O cara que participa de um grupo desses, de uma atividade como essa, por exemplo, ele começa a... É quase inconcebível o cara fumar, né? Ele acaba... Uma coisa leva a outra, é um conjunto, né? Porque o cigarro, ele é uma válvula de escape, né? Sim. Então, aí, se você direciona para o outro lado, talvez, inicialmente, você não vai conseguir parar, né? Mas você já tira essa um pouco... Para quem sabe como é, tira essa tensão, né? Sim. E aí, também, o que acontece? Ele começa a treinar, ele está fumando, vai faltar... Vicia, tá? Vai faltar um pouquinho... Só quero dizer que vicia, né? Vicia. Vicia também. Vicia. Muda o vício. Troca o vício. É só encontrar o... É um vício do bem, né? É um vício do bem. Exato. É só encontrar o caminho. É até boa a divulgação, porque, às vezes, as pessoas veem os grupos e pensam que é pago, né? Porque é fechado, pensam que é um grupo fechado, que não pode entrar. Que é pago, que é caro. Você sabe que isso é uma luta que a gente tem ali, viu? Eu sinto muito isso ainda, porque, pelo tempo que a gente está ali, era para estar claro que isso não é pago. E não é pago. A gente já esteve em um outro lugar também falando sobre isso. Não é pago, não é pago, não é pago. Então, assim, o pessoal ainda acha que é pago. Recentemente, uma moça me chamou pedindo, quanto é para treinar lá com vocês? Não é nada. Não é nada. Tem gente que vai caminhar, aí passa, fica olhando, mas pensa que... É, não tem os, como se diz, o conforto de alguns lugares. Muitas vezes, a gente vai para o lugar mais liso ali que nós temos para usar o chão, para fazer o abdominal, para fazer uma prancha isométrica. Não temos o conforto, né? Mas temos ali essa... A gente vai... A força de vontade, né? Vai dando um jeitinho e vai fazendo. É possível, é possível. Deixa eu mandar um abraço para o Gilvan Monte. vulgo sorriso. Andréia, parabéns pelo programa, Hora do Trabalhador. Aqui na Vila São João estou, deve estar. Gilvan está na Vila São João, ouvindo, assistindo o programa Hora do Trabalhador. E a Amanda Oliveira, faço parte desse projeto, me ajuda muito. E o mais importante é a preocupação que elas têm com a nossa saúde. Tenho fibromialgia e esse projeto tem me ajudado a me superar. Hashtag gratidão. Parabéns, educadora, pela entrevista. E aí ela antecipa um assunto que eu ia comentar a respeito. Eu tinha até um outro assunto antes. Aliás, deixa eu falar o outro assunto, que é a respeito do funcional. Isso está na moda. Aliás, dizem que só ele funciona, né? Você pode... É meio complicado, meio polêmico para ela, que é professora, falar sobre isso. Fala então sobre o funcional. As vantagens do funcional. Já ouvi dizer que pelo treino tradicional, não vou falar de qual exercício, de qual forma, você faz bastante vezes, fica bastante tempo na academia ou, sei lá, fazendo e não adianta. E o funcional, sim. Ele, sim, adianta. O que você pode dizer sobre isso? É, para mim, realmente é um desafio falar sobre isso, né? Que tem as duas vertentes importantes aí. Mas eu vou falar do funcional. O funcional, eu acho que ele é gradual. E a pessoa não vai percebendo que ela vai... As habilidades dela vai melhorando. E chega um momento que ela vai extenuando os limites que ela tem, vai gastando a energia que ela tem, sem perceber que ela tem um pouquinho mais para dar. E, na verdade, sem perceber que ela chegou ao limite, ela vai dar um pouquinho mais que ela tem para dar. E eu acho que isso faz com que ela vai melhorando as habilidades e vai buscando de uma forma diferente os resultados. O gasto de energia, a habilidade de movimento, porque é pelas repetições mesmo, entendeu? Agora, com relação ao equilíbrio, é tudo muito... Temos intensidades diferentes do funcional. É isso que é importante deixar claro. O funcional é você e o seu corpo. Não tem peso nenhum, né? Mas, por incrível que pareça, sendo você e seu corpo, dá para fazer três tipos de treinos diferentes para três pessoas com limites diferentes de condicionamento. Isso vai no tempo de recuperação, isso vai no tempo de exercício, isso vai na amplitude do movimento. Tudo, cada um no seu momento. O cara faz uma... Por exemplo, eu vi uma vez no Facebook mesmo, nem sei se é verdade ou não, mas o cara fazendo o chamado prancha. Ele ficava reto? Vocês devem fazer isso lá, não? Sim. É um troço que... Agora, você imagina, eu tenho alunos iniciantes, já em outra modalidade, que vai fazer uma prancha e não consegue ficar cinco segundos. Eu tenho aluno que consegue ficar dois e tem aluno que consegue ficar cinco. E aí, depende. E lá no projeto, tem... Quando a gente põe todo mundo em prancha e começa a marcar o tempo, tem gente que eu dou um tempo pré-determinado, algumas sobem e descem, sobem e descem, porque não conseguem finalizar. E aquelas que estão há mais tempo, fica lá e fica lá. E se você deixar, fica lá. No último treino, eu fiz um desafio, foi muito interessante. Eu pedi pra elas fazerem, dividir em dois grupos, exatamente pra desafiar. E eu queria que elas fizessem polichinelo, quem aguentasse mais, e dos grupos fossem saindo. Certo. Chegou uma hora que foi saindo, aí eu saio, eu saio, e ficou duas. Ai, essas duas. Foram as duas que eu falo que... Então, até hoje, lá. Nossa, nós tivemos que entrar no consenso. Para as duas juntas. Para, para ir embora. E não parava mais aquele polichinelo, aquele cansaço, lá, todo mundo vendo o sofrimento delas, elas não paravam. Porque, assim, o condicionamento delas estavam bons, né? E tinham pessoas ali que já no começo, não parou. É, isso que é legal do projeto, né? Deixa eu só explicar. A prancha, meus amigos, você fica assim, reto, você fica duro, na horizontal, e aí segurando o corpo inteiro, basicamente com o abdômen, né? Com os músculos do cor, que a gente fala, né? Que envolve toda a musculatura de lombar, coluna. Lombar também. Então, ela é... Endurece tudo. Exatamente. Por isso que é importante esses exercícios, é bom praticar. Gente, olha só, deixa eu dar um recado aqui, que o Dito Barbosa me ligou aqui já. Bravo, porque eu não dei o recado. O produtor César Massaro Filho, vou falar as coisas que você fala aqui no Face, tá? Tudo que você fala, eu vou falar no ar aqui, ó. O Dito pediu para avisar, o Benedito Honório Barbosa, agora sério, pediu para avisar que no programa de sábado, nosso programa especial de sábado, ele, Dito, e os advogados da Central da Cidadania vão estar aqui no programa, vão estar aqui no programa, falar a respeito do leilão da Fazenda Arizona, a Fazenda Arizona. Atenção você que faz parte da Central da Cidadania, você que é associado, você que é membro da Central da Cidadania, não perca o programa de sábado, porque vai ter informações, até eu estava falando com o Dito sobre entrar no ar e falar sobre isso, ele achou melhor não, até para não dividir a informação. No sábado vocês vão ter exatamente a informação a respeito da questão da Fazenda Arizona. E eu vou falar isso também no final do programa, gente, só para todo mundo, para pegar alguém que não ouviu o recado desta vez. Olha aqui, acho que é a galera que participa lá. A Elisângela Pereira, lindas, comentário aqui, a Jaque Greve, amo demais o projeto Corpo Novo, mulherada aqui, só para mulheres. Elas estavam explicando até sobre isso, né, que as mulheres ficam mais à vontade, mais livres para poderem estar se exercitando, não é isso? Elas ficam mais à vontade mesmo. Nós tentamos no começo ver se dava para receber marido de uma. Pegou um marmanjo ali, algum maridão. Mas daí, com Deus, questão até dos maridos, né? Não é legal sua esposa ficar lá com... Sim, sim, porque nem todos vão. Nem todos vão. Mas minha esposa acorda cedo domingo, deixa eu aqui, vai lá treinar. O que é que acontece lá? Então, como tem isso mesmo, elas dão um tchau e elas vão treinar mesmo, é melhor que seja só as mulheres e assim a coisa flui de uma maneira mais à vontade para todo mundo. Certo, cada cabeça com uma sentença, né? Porque nós já passamos frio, nós já passamos chuva, já passamos frio lá, hein, gente? Vocês não sabem o frio que a gente já pegou naqueles, não, inverno assim, que foi não tão intenso, mas é friozinho. Deixa eu pegar o nome dessa companheira aqui, nessa ouvinte. Ela é também Lucineide. Lucineide do Inocop. Boa tarde, pessoal. Amo esse projeto. Não vejo a hora que chega o domingo para estar lá. Amo mais do que chocolate. É para gostar mesmo. Deixa o chocolate para lá. É, deixa o chocolate para lá. Sem chocolate, menos chocolate e mais funcional, né? Maria do Carmo, onde é a Fazenda Arizona? Maria do Carmo, você faz parte da Central da Cidadania? Essa é uma informação restrita, Maria do Carmo, para as pessoas que fazem parte da Central da Cidadania. Fazenda Arizona tem relação com esse projeto. Beleza? Tem relação com o projeto da Central da Cidadania. Vou fazer uma última pergunta desse bloco, entrar, falar um pouco com a Gislaine. A gente vai falar sobre os benefícios oferecidos pelo Sindicato dos Vigilantes. Mas assim, a companheira, a ouvinte, entrou falando sobre fibromialgia. E eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que não tem uma hérnia de disco. Ela tem uma protusão numa das vértebras a mais, a vértebra mais inferior. Mas que não é muito grave, mas em português, claro, enche o saco. Aquilo atrapalha bastante a pessoa executar atividade física um pouco mais de impacto. Como é que vocês lidam com isso lá? Vocês têm pessoas, além dessa nossa amiga aqui, com esse problema? Em casos assim, a gente tem um cuidado bastante, assim, expressivo. Porque a gente sabe realmente, quem tem algum tipo de lesão dessa forma aí, a gente tem que evitar os impactos. Até que ela esteja fortalecida para entrar no treino funcional. Aí sim, entra outras modalidades antes para esse preparo. Porque senão essa lesão vai piorar. Ao não ser que ela tenha essa disponibilidade de estar lá em alguns exercícios e ela participar numa prancha isométrica, ela vai poder fazer. Mas aí é muito limitado. Dependendo aonde for isso aí, um agachamento dá para fazer, porque é sem peso. Mas aí salto, os famosos burpees, que é bastante desafiador para a maioria, a gente não deixaria fazer. Então tem algumas coisas que não dá. A corrida... Então assim, o corpo, eu costumo falar que ele dá sinais. Então começou a fazer, sentiu, para. Vamos trocar, vamos mudar. Então em casos assim, a gente tem um cuidado bastante, indica a pessoa ver realmente se o médico vai fazer essa liberação para esse tipo de atividade. Porque senão isso daí chama muito a responsabilidade de piorar isso. Piorou às vezes nem por isso. Mas foi porque eu fui lá. Então a gente tem esse cuidado, sim. Ortopedistas e profissionais da saúde são unânimes. Ficar parado é pior, né? Pior. Eu não sei com relação à fibromialgia, mas com relação à hernia de disco, o lance é movimentar e fortalecer a musculatura da coluna. Mas também tem que ter a liberação do médico e chegar lá e bater um papo com vocês. Isso aqui não dá para mim fazer. Eu penso assim, quando se trata em fortalecimento, a gente precisa da liberação do médico porque... Todas têm, né? Na verdade, a gente pede. Querendo ou não, os nossos alunos, eles têm essa confiança no médico que acompanha ele ou não. Então ele precisa desse aval. Mas o fortalecimento é... não tem como fugir dele. É inegável, né? Para poder seguir. Se não, piora. Para qualquer tipo de lesão articular. Sim. E aí entra aquela musculaçãozinha. É. Né? Que fortalecimento, né? Sabe aquela? O cara tem que encarar, né? Que se não, não adianta ficar aí no sofá. Passa por um período de medicação. Mas existe. Para quem tem gente que não gosta dessa modalidade, aí vai para outros caminhos aí. Olha, Valéria Wagner. Amo. Hashtag Projeto Corpo Novo. Quem mais que eu ainda não falei? Nossa amiga que não manda o nome. Boa tarde. Esse projeto é maravilhoso. Amo. Mas não colocou. Coloque seu nome, amiga. Coloque aqui para a gente falar no ar. Depois eu volto aqui. Vamos falar um pouco a respeito do Sindicato dos Vigilantes de Limeira e os convênios que a entidade oferece, né, Gislaine? A gente sempre, os sindicatos vigilantes têm bastante convênio, a gente passa as novidades aqui, a gente já falou muito sobre isso, mas agora tem novos, né? O que o sindicato firmou de convênio novo lá? Ah, sim. Então, está falando em saúde e tudo, né? Saúde é o que interessa. Nós fechamos com várias academias, tá? A Academia Atlética na Vista Alegre, que está a 40 reais para os associados e dependentes. A Forma VIP no Vitório Lucato, 55 reais. A Titânio... Forma VIP, 55 reais. Forma VIP. Forma VIP, outra academia. Isso. A Titânio, 40 reais no Morro Branco. Certo. A gente fechou também com a Clínica da Gente, que tem médicos a partir de 40 reais para associados e dependentes também. Clínica da Gente. Isso. São diversas especialidades. Isso, de médicos. A CESP, que é uma clínica, né, dentária, que está 15 reais o plano individual e 25 o familiar. Certo. A gente fechou também com o Donto Company, que até esteve aqui, né? Sim. Que os planos dele é a partir de 29 reais. E tem os outros convênios que o sindicato oferece, né? Que é atendimento jurídico, previdenciário e o trabalhista. Tem o Xerox, para os associados, plastificação. Certo. Tira documentos da internet, né? E vários outros benefícios. Agora também tem o empréstimo, né? Em folha. Para algumas empresas. Isso. Algumas empresas. Então, daí tem que consultar o sindicato para ver se a empresa fechou com o banco para poder fazer o desconto em folha. A partir de um ano e dois meses. E, bom, você falou diversos, né? Vamos falar um pouco sobre cada um deles, mas mais informações. Eu vou falar logo no início e falo depois. Sindicato dos Vigilantes de Limeira fica na Praça Dão Duarte do Pátio, número 349. Ali é centro. Centro. Centro, né? Mais conhecida como Praça das Palmeiras, a Praça Dão Duarte do Pátio, ninguém conhece. Praça das Palmeiras, 349. E o telefone é o 3451 9092. 3451 9092. São três academias, você citou. Isso. Três academias. O cara não vai ter desculpa para ficar aí. Isso. A gente está tentando fechar, assim, a academia por bairro. Ah, entendi. Porque... Porque você falou vários bairros. Porque eles é importante, né? Então, fala de novo. É... Na Vista Alegre. Vista Alegre. A Academia Atlética. Academia Atlética. A Forma VIP no Vitório Lucato. Forma VIP Vitório Lucato. E a Titânio no Morro Branco, por enquanto. Então, você tem uma academia no Vista Alegre, região leste de Limeira. Você tem uma academia no Vitório Lucato, basicamente região sul, leste-sul. E você tem no Morro Branco, região norte de Limeira, bem distribuídos para o companheiro vigilante não deixar de fazer academia. Preços aí, módicos, preços bem facilitados para você que quer fazer musculação, né? Isso. Enfim, e que mais? Você... O horário, na verdade, eu ia perguntar para você o horário dos atendimentos. Nem todos os sindicatos, né, Gislaine, tem o atendimento do advogado previdenciário, né? Uma necessidade básica hoje do trabalhador. O previdenciário, a doutora Martina, está lá de quinta-feira, das nove e meia, meio-dia e meio. Certo. O trabalhista é de quarta e quinta-feira, também das nove e meia até meio-dia e meio. A doutora Marcela Riso. Certo. Tá? Então, para participar, só comparecer lá ou precisa agendar primeiro? Não, só comparecer nesse horário, aí é distribuído senha e o atendimento do sindicato é das oito às cinco. Das oito às cinco da tarde. Tem corte de cabelo lá também, né? Tem, a gente tem quatro salões de cabeleireiro, que é gratuito para associados e dependentes. A gente fechou também agora com a Embeleze, que está dando 30% de desconto em todos os cursos. Estou enganado ou a proporção de mulheres vigilantes é enorme? Porque assim, estou vendo cada vez mais mulheres vigilantes. Aumentou bastante. Até esses dias, teve entrevista lá, bastante mulher. E a gente, porque fazia tempo que não estava tendo entrevista com o vigilante feminino e essa semana foi bom. Que boa notícia isso, hein? É, foi bom sim. É uma boa notícia para toda a categoria, né? Isso. Começando novamente aí, meio a uma crise brutal em entrevistas de emprego, né? Sim. Um abraço para o Darcy Chagas, nosso companheiro, presidente do sindicato. E a Vinho hoje aqui enviou a Gislane, que é a especializada, profissional especializada nos convênios, né? Isso. Mais algum que você queira destacar? Você falou aí, além das academias, você falou do... Das clínicas de... Essa clínica médica é aquela nova modalidade onde a pessoa paga um valor mensal baixo e uma consulta é desse tipo. Essa clínica da gente é só pegar a autorização do sindicato e marcar o médico. É a partir de 40 reais. 40 reais a consulta? Não precisa pagar nada mensal, é a consulta. Essa é uma modalidade cada vez mais comum, né? Isso. Onde o indivíduo, ele paga um pouquinho mais na consulta e paga menos, nesse caso, paga nada. Não paga nada, só pegar a guia com o sindicato. É uma grande dificuldade, questão de saúde, é você marcar o especialista, né? É, verdade. O postinho, você vai facilmente conseguir o atendimento. Demora. Agora, para conseguir o especialista... É, muita gente está indo atrás do... Certo. Porque tem psicólogo também, tem psiquiatra, tem clínico geral, né? Então, é... a procura está grande. Legal, Gislaine. Vamos falar de novo do telefone, endereço, Praça, Sindicato dos Vigilantes, Praça Dão do Arte do Pátio, Praça das Palmeiras, número 349, Centro. Isso. Telefone 34519092. Isso. É isso aí? Sim. Beleza. Mais informações, buscar lá e tem, deve ter outros convênios. Ah, sim, tem vários. Importante que o trabalhador conheça o seu sindicato, né? Visite pelo menos, sei lá, uma vez. Se ele for uma vez só, ele vai ver quantos direitos ele tem, quantos benefícios ele tem. É, tem a colônia de férias também, que eu estava esquecendo de falar. É, com a Cisnatur, é... em vários lugares, né? Sim. Dar desconto. E com o do Sindicato da Alimentação, que eles cederam um apartamento, né? Sim. E o valor é muito bom deles. Em Praia Grande, né? Uhum. Praia Grande. Praia Grande é muito bom. A colônia de férias do Sindicato da Alimentação. Isso. Cisnatur também tem convênio com a Cisnatur. Pro Sindicato da Alimentação, tem chalé, tem hotel, até parques temáticos, né? Isso. E tudo mais. Uhum. Beleza. Galera do Sindicato dos Vigilantes, 34519092, Praça das Palmeiras, número 349, ali no centro. Vamos voltar pro Papo, Gilane. Participa com a gente aqui também, do papo com as meninas do Projeto Corpo Novo. Olha só. Boa tarde, me chamo Sandra. Faço parte do Projeto Corpo Novo desde o início. Minha vida mudou, então, desde que iniciamos tudo. Cada menina que chega pra esse projeto é muito gratificante e vira autoestima e a superação. Convido a todas a irem todos os domingos. Estamos na Ípica às oito da manhã. Serão muito bem-vindas. E olha só pra vocês duas agora, a Beatriz. Olá. Sobre o Projeto Corpo Novo. Eles têm um grupo de corrida. Como funciona este grupo, Beatriz? É um grupo específico de corrida ou vocês decidem correr algum dia? Ou está inserido no hall de exercícios? Como é que é a corrida? Na verdade, é um outro grupo que a gente tem, que a gente participou da corrida do Ala. Sim. E vimos que a gente também queria correr e fizemos outro grupo que chama Projeto Corpo Novo Rum. Então, a gente está participando das corridas. A gente foi pra Campinas domingo passado. Correndo? Não. Participando das corridas lá. Pelo amor de Deus, né? É um leigo aqui, desculpe. Mas quem quiser participar, pode vir também com a gente. Na verdade, é as mesmas meninas do Projeto Corpo Novo. Só que elas se destacam um pouco mais nesse aspecto de corrida. Então, elas vão pra essa vertente aí. Você vê aquela corrida diferente, né? Isso, em Sana. Isso, a gente foi. A minha amiga foi também. É muito legal. E a gente vai em... Santos? Em Sana, em Campinas. Em Sana. Ah, tá. Ela teve uns obstáculos, umas coisas meio... Foi bem legal. Falei, a gente vai crescendo, né? Mostrando o projeto aí. E isso que é legal do grupo de corrida é você estar antenado, né? Antenada com as... Os eventos, né? Olha, vai todo mundo amanhã pra Campinas. Se você fosse sair daqui pra ir pra Campinas correr num lugar desconhecido, você não ia. Exato. Quando as suas amigas vão, você vai junto. Sabe o que eu achei interessante? Outro dia, eu tava vendo... Recentemente, né? Elas receberam o convite pra participar, porque foi o... O Fumaça, né? Foi o Fumaça. Que chamou elas que ele ia fazer uma corrida, né? Que ele é tradicional aqui nas corridas dele. E ele chamou as meninas lá pra correr. Queria projeto Corpo Novo na corrida dele. Legal. É uma honra. É, não é? Porque ele foi procurar as meninas pra correr. Foi muito bom. Uma referência. Pra quem quiser participar também, a gente tá treinando de terça-feira às seis e meia. Na Ípica. A gente tá saindo de lá. Terça-feira às seis e meia. Aí, ó, Beatriz. Além, esse é o exclusivo da corrida. Isso, isso. Esse é o exclusivo. O Corpo Novo de domingo às oito da manhã faz o funcional. Se você quiser correr, as terças-feiras... Terça-feira às seis e meia. A partir das seis e meia da tarde, partindo da Ípica também. Da Ípica também. Beleza. Deixa eu perguntar pra vocês. A gente falou daquele evento no dia 22. E fala um pouco mais o que vai acontecer nesse dia. O que vai... O evento se destina a arrecadar alimentos, né? Pro Zilo, João, que o filho. Mas como é que vai ser a dinâmica do evento, das atividades? A gente vai começar com o treino, né? Isso. Um treino curto. A ordem seria mais ou menos. Vai ser bem curtinho. Depois vai ter uma pessoa que a gente tá acertando a pessoa certinho pra poder estar lá e falar um pouquinho dessa prevenção. Vai ser cerca de 15, 20 minutos no máximo, só pra enfatizar. E aí, depois tem a... Os sorteios que a gente vai fazer. Tem os sorteios, tem os parceiros nossos também. Que a gente vai fazer ali. Dentro dessa uma hora que a gente tem, a gente vai distribuir isso daí. Levaremos todo mundo de rosa. De rosa, pra conscientizar mesmo, né? Que marca, né? O rosa marca ali nessa fase. O ano passado, a gente fez o treino funcional, com a parceria com o Shopping Center. Eles cederam espaço pra gente. A gente fez isso lá de fora. Brinquedos, né? Foi brinquedos naquela época, no ano passado. E a gente fez daí em prol da campanha também. Foi muito bonito. Foi legal. E daí fizemos as duas coisas. O Shopping fez também essa divulgação deles. E aí a gente conseguiu fazer o evento ali com eles. E dessa vez a gente vai fazer pra fazer a arrecadação de alimentos pro... Asilo. Pro asilo. Certo. Que tá sempre precisando, né? É. Porque é bastante pessoas, né? Então, é assim... É fácil a gente conseguir que elas... E esses dias a gente participa do Rotary também, né? Sim. Em parceria com o Rotary. Então, temos essas... Então, assim, a gente vai arrumando parceiros. Tamo junto aí com os parceiros. A ideia é fazer troca, né? Troca de... Às vezes, de um espaço e de a própria divulgação pra trazer mais pessoas a participar. E oferecer alguma coisa, né? Que nós temos ali bastante meninas pra isso. Muitas mulheres. Legal. Quer dizer, esporte, solidariedade, uma ótima pedida. Deixa eu falar de novo. Benedito Honório Barbosa, recado do nosso presidente. O presidente da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Presidente do Sindicato dos Rodoviários de Limeira. Sábado, agora. Ele e os advogados da Central da Cidadania vão estar no programa A Hora do Trabalhador. Você sabe que ele começa às 10 horas, das 10 ao meio-dia. E vão falar sobre a questão da Fazenda Arizona. Atenção, você que faz parte da Central da Cidadania. Não perca esse programa. Esse programa vai trazer informação. É importante que você acompanhe a Central da Cidadania e esteja atualizado. Nós vamos falar sobre a Fazenda Arizona. A apresentação do Luiz Biagione. Ok? Vocês trouxeram duas camisas para a gente sortear. Eu ia pedir até que a gente pudesse sortear outro dia, no sábado. De repente, a gente tem um programa mais maior, mais longo. E a gente já faz o sorteio de rodízios da churrascaria Guaíba. E a gente podia fazer esse sorteio também lá. Aí vocês ocupam espaço hoje para fazer a divulgação desse projeto também, né? É bom que Deus já participou do sorteio. Pois é, a gente não ia. Ela ia ter que mandar aqui no WhatsApp. Para mim começar aí domingo, né? É, começar aí domingo. Para alguém da família participar por ela, que senão não ia dar, né? Bom, qual que são os próximos passos? O que vocês pensam sobre o projeto Corpo Novo? O que que... Quais são os planos para vocês? Ou a coisa aí deixando a galera se agregando? Aliás, um abraço para a Virginia Valle, né? Sim. Ela que é jornalista. Temos muito o que agradecer, Virginia. Pois é. Chegou. Faz parte do projeto. De mansinho, né? Ela faz parte. Projeto Corpo Novo. Ela faz parte e, assim, acreditou no projeto. Acreditou no projeto. Entendeu? Ela chegou para... Agregar. Para agregar mesmo. Então, ela veio para dar uma força para a gente e acredita e treina com a gente, viu? Legal. Bonitinho. Ela é chique. É isso mesmo. Beleza. E qual que são os próximos passos? O que vocês planejam? Ou a coisa, ela vai sozinha, assim, depois que foi criada? Cada vez aumenta mais? Como é que é? Olha, é engraçado que, meio sem planejar, a coisa foi ganhando um rumo diferente, assim como esse grupo de corrida aí. Criou-se oportunidade, eles foram para outro lado, tem mais essa outra opção de treino, mas sem abandonar o funcional. Lógico. Que é importante. Mas a ideia é a gente fazer com que esse grupo vá crescendo, cada vez mais tirar as pessoas do sedentarismo. Sim. Da forma que elas consigam, quem não pode pagar uma academia ainda, que vá treinar com a gente. E associado a isso, a gente quer que a pessoa faça algum tipo de atividade durante a semana, faça uma caminhada, para não ficar parada, ficar de domingo a domingo. Sim. E isso funciona. Você vai tirando a pessoa do ocioso ali, né? E a ideia é com que isso cresça e cada vez mais as pessoas se movimentem. A ideia nossa é isso. E à medida que as pessoas forem, vamos dizer assim, vendo que a coisa acontece, vamos agregando parceiros aí. a cada evento que a gente consiga fazer, vincular alguém para dar um suporte para a gente aí. A tendência é que quem conheceu o projeto, ele passe a fazer uma academia. É uma coisa, é um hábito que é quase impossível evitar, né? Quem foi e precisou parar por algum motivo, sente. Sente a falta de estar parado ali. Então, ela vai para um outro lado. Se por algum motivo não está conseguindo ir, porque às vezes também é muito cedo. Tem pessoas que dependem de ônibus. Nós temos tudo isso. Porque o pessoal vem de todo lado. Eu nem sei de onde elas vêm, para falar a verdade. Você é? Quando elas chegam lá, eu conheço, não sei de onde elas são. Daí você vai... Um dia eu chamei no grupo, comecei a perguntar de que academia que elas eram. É todas assim... Todo lugar tem uma. Certo. É muito legal. Beleza. A gente está com um áudio aqui. Vamos soltar esse áudio? É um áudio... Eu não sei se ela faz parte do grupo, mas dando uma força aí para as meninas do Corpo Novo. Vamos lá. Boa tarde. Eu sou a Ana Paula. Sou uma das participantes do projeto Corpo Novo. E fala para as meninas aí. Está muito top. E o projeto mudou totalmente a minha vida. Vai fazer dois anos que eu estou nesse projeto. E não tem como sair dele. Não tem como. Parabéns para as meninas aí, viu? É isso daí. É isso daí que a gente busca, sabe? A autoestima da pessoa. Certo. Convívio com a pessoa. Com o ser humano, sabe? O próximo. É esse o intuito do projeto. Eu vou te falar, né? A gente que trabalha... Faz o trabalho voluntário. É uma coisa que... O que paga a ele é a gratidão. A gratidão, o reconhecimento. E você vê que elas têm isso. Principalmente que nem eu, trabalho com a atividade física. Para mim isso é muito prazeroso ver as pessoas adquirindo amor pela atividade física. Tirar esse corpo. Eu falo que o corpo humano foi feito para se movimentar. Então, você vai vendo isso. Isso paga. Isso paga qualquer coisa. Com certeza. O reconhecimento. O reconhecimento, né? A parceria delas também com a gente. É o que você precisar. Se já aconteceu de a gente ter pessoas que vêm procurar, que aconteceu alguma coisa em algum lugar e a gente precisava de ajuda por causa de criança. Sabe coisas assim de emergência? Você joga lá no grupo? As doações vêm. As doações vêm. É uma beleza. Às vezes nem ficam sabendo. As pessoas nem ficam sabendo. A gente arrecada e leva para onde tem que levar. Marcelo Luiz Pereira. Excelente este projeto. Parabéns. Abraço ao Marcelo. Eu sou um exemplo de pessoa que faço academia, saio. Faço, volto. Eu faço academia há muitos anos. Mas eu entro e saio. Eu entro e saio e eu estou achando interessante essa coisa da convivência, do estímulo e da, vamos dizer assim, um grupo de amigos que se reúne ao invés de tomar uma cerveja, que seria muito legal também. Mas eles se reúnem em torno da atividade física. Às vezes a gente brinca também lá, né? Domingo cedo tem bastante senhorzinho que passeia lá, casal tudo. Aí ele fala assim, o que essas mulheres estão fazendo aqui? Por que essas mulheres vão fazer um almoço? Porque é muita mulher. É muita mulher. Não tem noção, né? É um choque de culturas. Choque de cultura. É assim, eu acho possível sim dentro da academia você tribalizar. Sabe o que eu falo? Tribalizar é você... Montar aquele grupinho. É, mas é um grupinho que treina. Para um estimular o outro. Entendeu? Um grupinho que treina. Vamos treinar, a gente vai treinar. Se for uma coisa focada, funciona. Mas é que quando trata-se de mulheres e grupo, quando ela é dinâmica, ela tem um resultado diferente, né? Legal. Mulher é um negócio que dá trabalho, né? Eu sou mulher, mas trabalhar com mulher é um negócio complicado. É, o que eu diga. Né? Mas elas são muito... Quando elas são... O pessoal do projeto, eles são muito parceiro. Um tempo atrás ali foram querer brigar com a gente por causa do som. Falou com uma aqui, veio a outra lá de trás e já foi. Não vou falar para você que nós brigamos, mas a defesa é porque estava tudo certo. Por isso que eu falo para você que a Guarda Municipal foi. Eu falo para elas que o projeto não tem dono. O projeto é de todas nós. É. Das 70 que está lá no grupo. Então, você tem uma ideia aqui? Joga lá. Nós vamos acatar. Entendeu? É assim. Não adianta colocar um dono só, que não dá conta de 70 mulher um dono só, não. Deixa eu aproveitar o tema esporte. A gente está chegando próximo do final do programa e atenção você que é da categoria da alimentação, que joga aquele bolão ou não, né? Ou é aquele cara que acha que é o Neymar, mas não é, né? Olha só, chegou a nona edição, vou achar aqui o cartaz, o nosso campeonato de futebol society da alimentação. Nona edição, taxa de inscrição, olha que legal, um quilo de alimento não perecível por jogador inscrito, por atleta. Esse alimento vai para o cantinho do vovô e as inscrições vão até o dia 20 de outubro, não esta sexta-feira, outra. Atenção você que trabalha numa empresa do setor da alimentação, não montou o seu time ainda, monte e se inscreva lá no sindicato. Você tem que mandar um e-mail para o estial, arroba estial.com.br, é o e-mail do sindicato, ou buscar informações pelo telefone 3441-8524. 3441-8524. Não perca esta oportunidade, porque esse torneio é muito legal, eu acompanho vocês que ainda não participaram. Junta lá os seus amigos, fala com o encarregado, fale com a sua empresa primeiro, né? E participe do campeonato da alimentação de futebol society. Outro recadinho rápido é a respeito da festa das crianças do CITSECOM, hein? Está chegando a hora. Os ingressos são na sede, que fica ali na rua Piauí, número 305, em Limeira, e nas subsedes em outras cidades da base da categoria dos trabalhadores na construção civil cerâmica imobiliário, né? A festa das crianças, que é depois de amanhã, dia 12. Gente, obrigado pela presença, valeu pela divulgação, participar do projeto Corpo Novo, me corrijam se eu estiver errado, só comparecer a Ípica, domingo, às 8 horas da manhã, se quiser fazer o funcional, ou na terça-feira, às 6h30 da tarde, se quiser fazer a corrida. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Virgínia, que fez a ponte para nós, muito importante, agradecer os responsáveis que me permitiram estar aqui, que eu era já para estar trabalhando, e agradecer as meninas do grupo que apoiam muito a gente ali para que a coisa continue, que a gente, às vezes, está um pouco mais empolgado, um pouco menos, mas é a força de todas elas juntas que faz funcionar, elas precisam saber disso, né? É a Léia, a Léia que toma conta de toda a realização. Eu que vou lá. Mas é, estamos juntos. E você está convidada a estar com a gente. Oi, Gislaine. Oi, Gislaine. Volta amanhã com mais um programa A Hora do Trabalhador, sempre a partir das 5 horas da tarde. Tchau. Você ficou sabendo que a Medical está com uma promoção de 20% nas 6 primeiras mensalidades dos planos de saúde? O quê? Tchau. Tchau. Tchau.